Essa é a história número 30 e vai ouvir a história junto com a gente aqui o meu amigo Gro, que veio de longe, veio lá do Japão. Essa história se chama Ganesha, o Cabeça de Elefante. Diz que um dia lá na Índia, que é um país lá na Ásia, um dia a deusa Pavarti falou com o marido dela, que era o deus Shiva. Eu queria muito ter um filho, gostaria muito de ter um filho, acho que faz falta aqui um filho para nós. E o deus Shiva, marido dela, falou que coisa nenhuma, ele não queria saber de filho. E falou para ela que eles podiam ser felizes, se divertir muito, só os dois, sem nenhuma criança, que criança dá muito trabalho, não queria saber de filho. Mas a Pavarti ficou muito brava, muito chateada e falou para ele que era um absurdo, ele não queria ter filho. E o Shiva ficou triste, ficou chateado também com isso tudo, mas resolveu fazer uma brincadeira, talvez um pouco sem graça, mas resolveu fazer uma brincadeira com a mulher, com a Pavarti. Pegou um pedaço de pano vermelho de roupa dela, fez um boneco de pano, uma bonequinha de pano, e deu para ela e falou, está aqui um filho. E ela não gostou muito da brincadeira, mas pegou aquele boneco, ela gostava de beber de boneco. Quando ela encostou a cabeça do boneco assim no peito, como se fosse dar de mamar para o boneco, esse boneco começou a respirar, começou a respirar e começou a se encher de vida. E ela, nossa, o que é isso, olha que beleza, e começou a mamar, o boneco começou a mamar, e ela chamou o Shiva e falou, olha que maravilha. E aí ele falou, o que é isso, o que está acontecendo aqui? Eu fiz só uma brincadeira, eu fiz um boneco de pano, não é? Como é que pode? Deixa eu ver. E pegou o boneco na mão, o Shiva, para olhar, para ver, para examinar, ver o que estava acontecendo, o que era aquilo. E olhou, olhou e falou para ela, olha, esse boneco não vai durar muito não, não vai viver muito tempo não. Quando ele falou isso, a cabeça do boneco de pano caiu no chão, se desprendeu do corpo, soltou do corpo e caiu no chão. E a pavartia, a mulher dele, ficou muito, muito triste, começou a gritar e chorar e falar, que absurdo, olha o que você fez, o que é isso. E agora, e quando ela estava falando isso, uma voz que veio do lado alto, uma voz que veio do céu, falou para o Shiva. Shiva, essa cabeça não vai mais viver. Se você quiser esse boneco com uma cabeça, você vai ter que arranjar outra. E preste atenção, essa boneca perdeu a cabeça quando a cabeça estava virada para o lado norte. Você vai ter que achar outra cabeça de um outro ser, que também seja virada para o lado norte. E o Shiva pensou e falou, não, eu vou fazer isso agora. E chamou então o touro dele, que era um touro fortíssimo, ele usava o touro como montaria, para ir de um lado para o outro, como se fosse um cavalo, mas era um touro enorme, fortíssimo. O touro chamava-se Nandim, Nandim, vem aqui. E instruiu o Nandim, falou, você vai atrás dessa cabeça, explicou para ele o que queria. E lá foi o Nandim, o touro, ver se achava uma cabeça para o boneco. Quando o touro chegou na cidade, ele logo viu lá longe o Ayravata. A Ayravata era o elefante do deus Indra, e viu que o elefante estava justamente com a cabeça virada para o lado direito, que era o que ele queria. E foi lá para tirar a cabeça do elefante, mas quando ele chegou perto, o deus Indra começou a brigar com ele, e ele foi uma luta feroz, uma luta feroz, com espada, com porrete, lutaram muito. O rei Indra era muito forte, mas o touro era muito mais forte. O Nandim era muito mais forte do que o deus Indra, e o deus Indra se machucou e acabou. O Nandim ganhou a luta. Quando o Nandim foi se aproximar do elefante, aí ele teve que lutar com o elefante. O elefante foi brigar com ele. O elefante não queria perder a cabeça. E ainda vieram ajudar o elefante os deuses da tempestade. Vieram com seus raios e trovões e flechas poderosas, flechas certeiras. Todo mundo, aquele exército de deuses e mais o elefante, todo mundo em cima do touro Nandim. Mas o touro Nandim era muito duro, muito forte, tinha uma espada terrível. E ele lutou contra todos aqueles deuses e contra o elefante e ganhou a luta. E no fim ele ainda chegou no elefante e com a sua espada enorme, muito afiada, cortou fora a cabeça do elefante. Cortou a cabeça do elefante e voltou com a cabeça do elefante para entregar para o Shiva. O Shiva ficou muito feliz quando viu ele chegar com a cabeça do elefante. O Shiva pegou a cabeça do elefante e pôs logo em cima dos ombros do boneco que ele tinha feito. A Pavarti, a esposa, a deusa Pavarti, a mulher do Shiva, ficou muito feliz. E aquele bebê, aquele menino, não é? Com a cabeça do elefante, era lindo, era muito bonito. Ele era bonito como uma flor, flor de lótus, que é uma flor que tem na Índia, muito maravilhosa. Ele era perfumado, ele era todo gracioso, ele era brilhante, vermelho, ele brilhava como a lua no céu. E ainda, além de muito bonito, ele era um pouco gordinho, porque ele tinha aquela cabeça grande, era vermelho, e tinha ainda quatro braços e três olhos maravilhosos. A deusa Pavarti estava maravilhada, adorava aquele bebê e dava de mamar e brincava com ele. Era um menino belíssimo, muito, muito bonito. Quando os outros deuses todos souberam desse filho do Shiva com a Pavarti, foram todos lá visitar, conhecer o menino, levaram presentes de todos os tipos e ainda deram a ele o nome de Ganesha, o cabeça de elefante. Então, ele ficou chamado Ganesha e alguns deuses ainda chamavam, e outras pessoas também, chamavam, às vezes, o Ganesha, chamam até hoje, chamam Ganesha de, ou de Ganesha, ou de gorducho, ou cabeça de elefante, e alguns chamam também de um dente só. Um dente só, porque vocês sabem, elefante tem dois dentes. Na briga com o touro Nandim, ele perdeu um dente, ficou só com uma daquelas presas que o elefante tem. E o Ganesha se tornou uma figura muito querida, um deus muito adorado por todo mundo. A Pavarti cuidava muitíssimo o bem dele, gostava demais daquele filho. Ganesha se tornou um deus muito querido, muito adorado por todas as pessoas, e um deus que não dá importância para as riquezas do mundo, e que sempre ajuda as pessoas em dificuldade.